A CIDADE NO BRASIL Deveríamos trabalhar nesse projeto juntas. Em vez disso, a garotinha com um S no uniforme decidiu fazer a coisa toda e a gente tirou uma péssima nota. Era pra ser o modelo de um mundo ideal. Não queria que você colocasse uma dentadura de corda nele. Eu não ia fazer isso! Eu só queria que a gente tirasse uma boa nota, Harley. Achei que tava ajudando. Teria ajudado se tivesse deixado eu trabalhar com você. Eu não entendo por que a nossa nota foi tão baixa. Acho que não entendeu o significado de grupo em projeto de grupo. Você fez um mundo perfeito específico pra você sem consultar a sua colega. É claro que o professor iria ver que tudo era kriptoniano. A Harley ia estragar tudo. Ela sempre estraga. Eu só não queria que a nota fosse baixa. Talvez em um mundo perfeito poderíamos fazer tudo nós mesmas. Mas já que o mundo não é perfeito, temos que confiar uns nos outros. Você tá bem? Sabe o show de talento na sexta-feira? Parece que os meus pais adotivos, Martha e Jonathan, não vão poder ir. Supergirl, eu sinto muito. Perfeito! Nada me anima mais do que salvar o dia. Supergirl, são os Kriptomites. Ótimo, isso é perfeito. Supergirl, o que podemos... Detenham eles. Não deixem entrarem nas nossas naves. Ivy, não deixa eles... Deixa comigo, Supergirl. Nem feita! Sai daqui, Microbytes! Kriptomites. Ela tem que descansar para se recuperar dos efeitos dos Kriptomites. O que é isso? Pelo que eu sei, é Kriptoniana. Achamos que talvez possa animá-la. É uma ótima ideia. Esperamos que isso ajude, Supergirl. Supergirl. Supergirl, Supergirl. Dormi tão bem. Eu não descansava assim desde... Oito horas. Ah, não. Eu vou me atrasar para a aula. Me desculpa. Eu dormi demais. Eu não me atrasei de propósito e eu posso colocar a porta de volta. Está tudo bem, Supergirl? Você tem certeza? Claro que eu tenho. Você não está atrasada. Chegou bem a tempo de receber sua nota pelo diorama. Nota máxima? Eu não entendi. Eu não tinha tirado nota baixa por não ter trabalhado em grupo? Em grupo? Supergirl. Você é engraçada. O alarme de salvar o dia. Ô, tira as mãos do meu jato. Espera aí. O Kriptonite? Não estou me sentindo fraca. Bom, Supergirl. Você é imune à Kriptonita há anos. Sério? Espera aí. Como é que você chegou aqui tão rápido? Ah, os Kriptonites eles estão fugindo. Ah, nem pensar. Muito bem. Não é à toa que batizaram a escola em sua homenagem. A escola em minha homenagem? Está tudo bem com você, vice-diretor Grud? Tudo bem. Tudo está bem. Como assim, escola Supergirl? Mas cadê os meus amigos? Cadê todo mundo? É. Quem precisa de mais alguém quando se é a Supergirl? Você é a heroína mais poderosa do planeta. Depois que se tornou imune à Kriptonita, outros heróis não são mais necessários. Os crimes acabaram. Desastres foram evitados. Parece que querem mudar a língua nacional para o Kriptoniano. É realmente um mundo perfeito. Não. Não. Tem alguma coisa errada. Preciso encontrar Wonder Woman. Ou a Batgirl. Preciso encontrar os meus amigos. Você não precisa de nenhum aluno. Você não precisa de mais ninguém ali de si mesmo. O que? Para! Me deixa ir! Não! Você não é o Grud. Eu sou quem você quiser que eu seja. Gabana! Agora! O que? O que estava acontecendo? A culpa é minha. Como estava tendo um dia difícil, eu pensei que essa planta Kriptoniana que achamos fosse te animar. Não! De jeito nenhum! Não sabíamos que ia atacar o seu corpo e a sua mente em vez disso. Desculpa, tornamos seu dia pior ainda. Pior? Vocês são o único motivo dos meus dias serem bons. Obrigada. Tchau! 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 Tchau, tchau.